O CAL não é palco apenas da arte, mas também do empreendedorismo. Neste programa da série que mostra as empresas juniores da UFSM, você irá conhecer a Projetar, empresa júnior do curso de desenho industrial da UFSM. Projetar, ela é a empresa júnior de desenho industrial e os membros são os alunos do curso, tanto da programação visual quanto do projeto de produto, que são as duas habilitações do curso. E o interesse em participar da Projetar é por ter alguma experiência de mercado ainda na graduação, que a gente pode realizar projetos em grupo, com orientação dos professores, realizar projetos para clientes e dessa forma também adquirir portfólio para os membros. São projetos de programação visual e de projeto de produto, principalmente da parte de editorial e identidade visual, também para o mobiliário, da parte de produto, são em geral os mais procurados. A Projetar já ocupa lugar de destaque no mercado, prestando um serviço de qualidade a preços acessíveis. Dessa forma, ela atende as demandas de serviço da própria universidade, de pequenos e médios empresários, além de trabalhadores autônomos. A empresa júnior, como a maioria das empresas juniores do movimento, a gente trabalha com autônomos, pequenas e médias empresas, que buscam ter algum diferencial, tanto para a parte de projetos gráficos, que eles precisam, tanto para o projeto de produtos. Como a gente provém muito do curso, claro, o nosso conhecimento, a nossa teoria toda, o desenho industrial aqui a gente trabalha, tem habilitação de programação visual, o projeto de produtos. Então, o Projetar trabalha com essas duas habilitações, projetos de marca, identidade visual, banner, flyers, websites, aplicações de marca para as empresas também. E a parte do projeto de produtos é mais mobiliário, eletroeletrônicos. A gente está trabalhando agora, tem uma parceria com o pessoal do CT, de engenharia, que é um projeto de carro, fórmula, então a gente, é uma parte de ensaio automotivo, mesmo que a gente não tenha aqui no curso, essa habilitação a gente conta sempre, como todos os outros projetos, com a orientação do corpo docente, mestres, doutores do curso, e joalheria, embalagens também, que é mais ou menos o, em geral é isso. O nosso cargo-chefe é mais o projeto gráfico, marcas, aplicações, isso que é o que mais tem mercado para nós. Tem aqui, até onde a gente está agora, que é uma oficina para trabalhos mais manuais, de modelagem tridimensional, para fazer produtos e tal, modelos de apresentação para os clientes, de estudos também. Um dos objetivos trabalhados pela equipe é aproximar a empresa em relação aos demais estudantes do curso de desenho industrial. A gente está com uma política de aproximar eles, porque a Projetar é só mais um laboratório do curso, assim como todos os outros laboratórios, tem um processo de seleção, então é só mais um laboratório, eles têm oportunidade, assim como os outros, de ingressar ou não. E a gente fez a apresentação da Projetar no início do semestre, e ali a gente deixou claro que a gente pretende que eles nos procurem, e que a gente está disponível para conversar com eles. Também, no início do segundo semestre, a gente vai fazer uma pesquisa de marketing, para ver como eles estão, como eles se sentem em relação ao Projetar, o curso em si, e no fim do ano, depois das medidas que a gente pretende aplicar no processo seletivo, que são de aproximar mesmo, de explicar que a gente ocupa uma metodologia para selecionar, que não é uma coisa muito empírica, a gente vai aplicar no fim do semestre outra pesquisa, para ver se mudou alguma coisa em relação a isso. Maurício é ex-membro da Projetar, e atuou pouco mais de dois anos na empresa, ocupando as mais diversas funções, desde projetista até presidente da empresa júnior. O principal aprendizado foi no relacionamento com as pessoas, porque eu lidei com pessoas com experiências diferentes, então eu aprendi a lidar, principalmente com esse relacionamento interpessoal, e além dos conhecimentos de empreendedorismo, de gestão, principalmente de como gerir uma empresa, de como organizar uma empresa, então são conhecimentos muito válidos, com certeza eu vou aplicar futuramente na minha carreira profissional. A Projetar já realizou trabalhos com várias empresas, e organizações da região, e um desses foi realizado junto à ONG Infanciação, conhecida por prestar serviços de assistência às crianças em situação de vulnerabilidade social. Então a gente iniciou a parceria com a Projetar, porque a gente tinha pessoas dentro da ONG que faziam parte da Projetar há muitos anos, logo no início que a gente iniciou a organização, então através dessa parceria, a gente conseguiu iniciar alguns projetos de identidade visual, então a parte da logomarca, a parte de aplicações em alguns materiais, e depois, no ano passado, a gente solicitou e conseguimos executar três projetos, junto a Projetar. Um deles foi a família de logomarcas dos projetos, porque antes a gente tinha marcas que eram muito ilustrativas, muito infantis, não tinha um consenso entre si. E agora a gente tem então uma família de marcas, de acordo com a logomarca da ONG, que também sofreu algumas alterações técnicas para ficar melhor visualizada. Então a gente, além de ter as marcas dos projetos, elas estão de acordo com a logomarca da ONG. Além disso, a gente fez a aplicação em vários materiais, tanto da logomarca da ONG, quanto das logomarcas dos projetos. Então a gente fez a aplicação em materiais como brindes, a gente fez a aplicação em cartão de visita, crachá, o que é bastante importante para a gente, esse material de identificação, dentro das instituições onde a gente realiza os projetos. E também a aplicação em folha timbrada, esses materiais que são importantes para o nosso dia a dia. E, finalizando o ano, a gente iniciou o projeto do nosso novo site, porque hoje a gente utiliza só um blog, e a gente começou o projeto do novo site, que foi todo ilustrado, foi todo organizado pelo pessoal da Projetar, e está sendo finalizado agora no final desse primeiro semestre de 2012. Então a gente vai ter o lançamento já em agosto do site. A gente fez uma parceria com uma outra empresa, também para fazer a programação do site, mas a parte da identidade visual foi toda feita pela Projetar. Bastante trabalho, mas ficou muito bonito, a gente já teve uma visualização do resultado inicial, e ficou bastante funcional, atendeu exatamente o que a gente precisava, e ficou muito colorido, muito bonito, chamando bastante atenção para essa temática da infância, então ficou muito legal. Então foi um trabalho que ficou, além de ficar bonito, ficou um trabalho muito real, que mostra mesmo o que a gente faz dentro da organização. E para a gente é muito importante, foi um marco na ONG, todos os trabalhos realizados pela Projetar foram um marco na ONG, porque a gente saiu de um trabalho mais amador, feito com decoração, feito com boa vontade sempre, mas a gente saiu de um trabalho mais amador, para um trabalho muito profissional, muito bonito, e que para nós dá uma imagem muito boa. Um dos trabalhos atuais desenvolvidos pela empresa é o Cartucho, um evento que reúne em Santa Maria figuras importantes do humor gráfico gaúcho. É um projeto a pedido do professor Málcio, que seria para desenvolver a marca do evento Cartucho. O Cartucho é o encontro de cartunistas gaúchos, que é realizado todo ano. A Projetar está envolvida desde a sétima edição do Cartucho, desenvolvendo a marca, as aplicações da marca, a cartucheira, que é a revista gratuita que é distribuída durante o evento. E esse ano a gente está fazendo a nona edição. A gente já foi feita por outras equipes dentro da Projetar a sétima e a oitava. Esse ano vai ser a nona edição. Isso é um projeto como qualquer outro dentro da Projetar, desenvolvimento de marca. Ou seja, depois que o cliente entra em contato com a empresa, daí tem o processo de formar uma equipe que estão interessados em desenvolver esse projeto, daí entrar em contato com o cliente para marcar uma data para a reunião de briefing. O briefing é nada mais do que uma entrevista, uma conversa para saber sobre o que é esse projeto, mais detalhes de conceito, qual é o público, aplicações se vai precisar, por exemplo, uma marca, ou se vai ser um site, daí varia do projeto. E, depois do briefing, é quando a equipe vai fazer o orçamento, se aprovar do orçamento, daí começa-se o trabalho, que envolve a fase de pesquisas, como no caso do cartucho, pesquisas de marcas diversas, referentes ao histórico do evento, e a eventos nacionais, regionais e internacionais, referentes a cartoons, desenhos e artes, que a gente tomou como base para começar nosso processo de referências para o desenvolvimento dessa marca. Estudantes dos cursos de Programação Visual e Projeto de Produtos se revezam no comando da empresa. Desse modo, eles aprendem a trabalhar em equipe e a gerenciar negócios. No próximo programa, você vai conhecer a Caduceu Júnior, empresa do curso de Ciências Contábeis da UFSM. E aí Legenda Adriana Zanotto